E em Presidente Prudente ocorre neste sábado a décima edição do mutirão do lixo eletrônico. Computadores, notebooks, celulares, câmeras, entre outros aparelhos eletrônicos que não funcionam, podem ser levados aos postos de recolhimento dos materiais. No Parque do Povo, a população tem até às quatro horas da tarde para levar o lixo eletrônico. Mas muita gente aproveitou já as primeiras horas do dia, viu? As primeiras horas da manhã para descartar os materiais. Já no bairro Ana Jacinta, os moradores podem descartar o lixo eletrônico até daqui a pouco, a uma da tarde. A expectativa dos organizadores é recolher 60 toneladas de materiais.